Diretamente é Restante Love Fuck Um dia sonhei caminhota, hoje eu pude conquistar Caráter e disciplina nunca deixei faltar Porque eu sei da minha índole jamais irei bular Que papai derrame benção pra essa canção estourar Meu Deus é dono do tempo e nunca troca o plantão E conhece suas façanhas e o seu coração Nós não admite, fala e reconhece o perdão Só andar no trilho certo pra não haver tiração É, é pra não haver tiração Fala pra ele DJ Mike Então põe essa cabeça pra pensar A vida é boa, mas não vamos abusar Sem tiração, sem tirar nada de ninguém O que o papai trouxe pra mim, trouxe pra você também Então põe essa cabeça pra pensar A vida é boa, mas não vamos abusar Sem tiração, sem tirar nada de ninguém Sem tiração, sem tirar nada de ninguém O que o papai trouxe pra mim, trouxe pra você também O que o papai trouxe pra mim, trouxe pra você também Então põe essa cabeça pra pensar A vida é boa, mas não vamos abusar Sem tiração, sem tirar nada de ninguém O que o papai trouxe pra mim, trouxe pra você também Então põe essa cabeça pra pensar A vida é boa, mas não pode abusar Sem tiração, sem tirar nada de ninguém O que o papai trouxe pra mim, trouxe pra você também O que você deseja pra mim, desejo pra tu também É, eu desejo pra tu também É, eu desejo pra seu bem Eu desejo só seu bem Eu desejo só seu bem Eu desejo só seu bem